Música 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 Com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultrafarma, tá aqui no coração da gente, hein? Não desafina não, tom, 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 é, tá batendo com o ômega 3 o danado aqui, vamos respeitar, hein? Olha só, você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, nos assistindo pela Parabólica, mande seu e-mail pra gente, carlosmalho.com.br Sempre é importante você falar de onde você está nos assistindo, em qualquer lugar do Brasil, se está nos assistindo em condições normais, também mande seu e-mail falando do programa, fazendo sua pergunta sobre saúde, sobre previdência, carlosmalho.com.br Tá certo? É importante você anotar esse e-mail. Também estamos no YouTube, canal Pernas Vídeo, Ultra Idade, você tem lá todos os programas anteriores por ordem de data. Muito legal, tá certo? Olha só, estamos recebendo o doutor Michel Mandelman. Doutor Michel, já esteve aqui com a gente ontem. Doutor Michel, arrebentando a boca do balão. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu doutor? Imagina, sempre muito bem recebido, Carlos. É redundante você falar isso. Sempre faço questão de repetir. Você, o Pernambuco, o Sidney Oliveira, que é um grande empresário nesse setor, e o nosso amigo Fábio Freire, que é o idealizador do programa. Sem dúvida, idealizador do nosso projeto, Guia Saúde Popular, abraçado com muito carinho pelo nosso querido Sidney Oliveira, a quem a gente agradece sempre esse espaço fantástico. Hoje vamos falar de um assunto muito importante relacionado com você que, de repente, quer engravidar e, muitas vezes, hipertensão na gravidez. Mas caramba, eu não tenho pressão alta. Como é que agora que eu estou ficando grávida, eu comecei a ter pressão alta? Quem vai explicar para a gente é o professor aqui, doutor Michel Mandelman. Imagina, Carlos, como é que a gente pode associar a gravidez? É uma situação normal. Um jardim, que nem sempre todos são flores. Olha aí, tá? Existem, pode ser, alguns espinhos. As chamadas complicações na gravidez, que uma delas é a hipertensão. É a principal complicação que existe na gravidez, Carlos. A hipertensão na gravidez. Ninguém sabe ainda qual que é realmente a causa da hipertensão na gravidez. Esses são alguns fatores de risco relacionados. Um deles é o famoso ganho de peso excessivo. Quanto a mulher deve ganhar na gravidez, em média? De 8 a 12 quilos na gravidez inteira. Pelo menos 1 quilo a 1,5 quilo por mês. Tem mulher que, em alguns casos, a gente já pegou, chega a mais de 20 quilos, Carlos. É uma bomba relógio. É aquela história. A gente está trabalhando com fatores de risco. Tem mulher que engorda muito e não tem pressão alta. Tem mulher que não engorda nada e tem. Mas, num computo geral, tem vários fatores de risco. O principal que quer é o ganho de peso excessivo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser de 10? Você falou muito importante isso. De 8 a 12 quilos na gravidez inteira. De 8 a 12. Olha só que informação importante, hein? É importante tomar cuidado. Logicamente, não é para fazer uma dieta. É importante ela caminhar durante a gravidez. Por outro, para evitar a chamada trombose. Porque a gravidez, por si só, é um fator que provicia a trombose. E para evitar um ganho de peso excessivo. Um outro fator de risco. Se ela já tinha hipertensão antes de engravidar. O risco de ter uma chamada hipertensão, chamada superajuntada. Que é a pressão antes de engravidar, com a hipertensão na gravidez, é alto. Uma mulher bem jovem que está pretendendo engravidar. Ou porque ela engravidou por motivos que infelizmente acontecem. Gravidez não programada. Uma primeira gravidez idosa, chamada primigesta idosa. São fatores de risco que contribuem para a hipertensão na gravidez. A hipertensão na gravidez, Carlos, passa por várias fases. Desde uma hipertensão leve, moderada, até grave. Uma hipertensão leve, quando a mínima, por incrível que pareça, na gravidez, é maior ou igual a 9 milímetros de mercúrio. Já é considerada uma hipertensão de forma leve. Olha só. Então, às vezes ela não tem sintoma nenhum. Qual que é o problema da hipertensão na gravidez? São as complicações que podem decorrer disso. Pode ser uma hipertensão leve e no estágio mais avançado. Passa para uma hipertensão moderada, uma hipertensão grave, que o próximo passo, o que é? É a chamada iminência de eclâmpsia. O que é isso? O que é eclâmpsia? É convulsão. E quais são os sintomas clássicos de uma iminência de eclâmpsia? Aquela paciente que, de repente, começa a ver muitos pontinhos pretos, pontinhos brilhantes, chamados escotomas, comece a inchar o corpo inteiro, o chamado edema generalizado. Detalhe para as pacientes, para as mulheres que estão nos prestigiando agora, que estão grávidas, um pouquinho de inchaço em membro inferior é normal pela alteração da temperatura, principalmente no calor. Então, inchar um pouquinho, a princípio, não devem ficar preocupadas, é normal. O que não pode acontecer é inchar o corpo inteiro. Além disso, começar os pontinhos brilhantes, inchar o corpo inteiro, ter o edema generalizado, conhecido como nome científico de anasarca, ter muita falta de ar, espeneia, muita dor no estômago, se não tomar cuidado, ela vai entrar na próxima fase da hipertensão na gravidez, que é a eclâmpsia, que é a convulsão. Caramba, que perigo. Perigo. Se não tomar cuidado, vai para a coma. Se não tomar cuidado, morre. Então, pode ser uma das principais causas de óbito materno e fetal. Porque ela começa a deixar de passar sangue para as crianças, para a criança que está sendo gerada. E começa a faltar sangue para a criança, que acontece na hipertensão, também no estágio muito avançado, para a criança que está sendo gerada. Começa a faltar sangue para os órgãos nobres, para o cérebro, para a suprarenal da criança. Então, a criança morre também. Então, é uma das principais... Olha, não é brincadeira. É uma das principais causas de morte materna e morte fetal, quando ainda não na óbito fetal. A criança morre dentro do útero da mãe. Então, é uma brincadeira que toma muito cuidado com isso. Então, é importante controlar o peso. E, logicamente, tem mulher que é magrinha e não tem nada disso. Então, como é que você faz o tratamento? Primeiramente, o tratamento, se for uma hipertensão leve, em alguns casos, você entra com medicamentos específicos para tentar reduzir essa pressão alta e evitar as possíveis complicações que nós falamos, que é a iminência de eclâmpsia e eclâmpsia. Existem alguns medicamentos específicos anti-hipertensivos. Um deles é da classe do alfa-metil-dopa, que, por questões éticas, eu não posso dizer o nome comercial aqui. Muita gente já conhece. E vai além de outros também. Então, você está fazendo o controle da pressão. Chega um determinado momento que você tem que saber como é que está a vitalidade da criança, como é que estão as condições de vida da criança dentro do útero através de alguns exames. Se faz um exame chamado cardiotocografia. Como se fosse, entre aspas, o eletrocardiograma da criança dentro do útero. Para saber se ela está indo, como é que estão os movimentos da criança, como é que está a vitalidade da criança. Se faz um ultrassom com Doppler Velocimetria. É um nome bonito. Doppler Velocimetria. Que é como é que está a velocidade dos vasos importantes da criança para saber se ela está entrando em sofrimento devido à hipertensão na gravidez. Às vezes, você consegue controlar muito bem isso e levar a gravidez até o final. Às vezes, não. Você tentou um tratamento clínico e não resolveu e você sabe que pelo histórico e pelo prognóstico tanto o nenê quanto a mãe podem ter complicações. O que você tem que fazer? Resolver o parto. Hoje em dia, o tratamento da hipertensão na gravidez num estágio muito avançado é a resolução imediata do parto normalmente por via alta que é a resolução mais rápida via cesariana. Via cesariana. Então, olha o perigo que é uma hipertensão na gravidez. E tem como saber, doutor, se a mulher... Difícil, né? Difícil. Como eu falei, não existe uma causa. Esses são aqueles fatores de risco que o médico, como bom profissional que é, tem que ficar com o olho aberto. Tem que prever o que pode acontecer. Caramba. Outro fator de risco que nós já falamos em programas anteriores é a gravidez gemelar. A gravidez gemelar, por si só, é um fator que pode levar à hipertensão. Uma das complicações da gravidez gemelar. É porque vai engordar mais, né? Exatamente. Então, a mulher que está grávida é aquela história. A gente já falou sobre isso, né? É uma grávida de gêmeos. Ou trigêmeos. Ou quadrigêmeos. É uma dupla ou tripla quadro para felicidade para o casal. Mas, para o médico, uma dupla ou tripla ou quadrupla ou é muito mais raro ainda a quíntupla preocupação para o médico que ele tem que ficar de olho nesse tipo de gravidez que uma das complicações é a hipertensão. Então, ficar de olho nisso. A hipertensão realmente é um problema muito sério na gravidez. A gente sabe que, como eu falei, a gente sabe que a ideia que tudo, aquela situação de ver a mãe nascendo, a mãe tendo um neném saudável, esquece que em alguns casos pode ter complicação que é inerente à prática médica. Pode acontecer e você não sabe a causa ainda. É, está aí. É importantíssimo, né? Esse esclarecimento dado pelo doutor Michel Mandelman. Para você, não é só para a mulher, não. Para você que é homem também. Lógico. É importante você prevenir a mulher, de repente, dessas questões todas. Se a mulher já está um pouquinho acima do peso e está engravidando, orientar, né? Orientar para não ganhar tanto peso. Não ganhar tanto peso. Fundamental essa cicla, viu? Exatamente. Se ela já tem hipertensão antes da gravidez, o médico tem que ficar de olho. E uma das complicações também, vamos falar, uma outra complicação que a hipertensão na gravidez pode acarretar. O chamado descolamento de placenta. A gente sabe que em condições normais, aqui está o útero, aqui está a placenta. Ela tem que estar bem colada, bem grudada no útero, que através da placenta e do cordão umbilical, que a placenta é uma massa cheia de vasos, que ela vai se afinilando, termina no cordão umbilical, que o umbigo é o resquício que eu, você e todos nós temos no cordão umbilical. É através da placenta e do cordão umbilical que ela passa nutrientes, alimentos e gases. Uma hipertensão, que eu falei, pode levar a uma situação de descolamento de placenta. Ela descola, aí ela começa a passar alguma coisa, só que não passa tudo. Se ela descolou de vez, não passa mais nada. Caramba! A criança morre. Então, uma das complicações também é o descolamento de placenta, devido à hipertensão na gravidez. Aprendendo, com o doutor Michel Mano, aprendendo detalhes importantes. Ele falou aí sobre nutrientes. Você vê que coisa impressionante os nutrientes. Desde quando a gente está na barriga da mãe, a gente recebe nutrientes. Estamos aqui, firme e tal, comemos, tal, bebemos, mas muitas vezes falta nutriente. Por isso, é importante esta linha Sidney Oliveira. Esta linha de nutrientes, vitaminas e minerais Sidney Oliveira, é campeã. Estou segurando um campeão aqui, está certo? São mais de 100 nutrientes da linha Sidney Oliveira, entre eles o ômega 3, que eu estou segurando aqui. Esse ômega 3 é um negócio impressionante. No mundo inteiro se toma ômega 3. É o faxineiro do organismo. É a gordura boa. Agora, duvide se achar R$ 9,99. Não vai achar. Em lugar nenhum no mundo você acha R$ 9,99. Só na outra farma, está certo? Faz bem para quê? Faz bem. Ativa o cérebro. Coração. Gordura boa que combate a gordura ruim. Antiinflamatório natural. Um dos nutrientes essenciais para a gente viver bem. Você encontra onde? Na Ultra Farma, R$ 9,99. É o preço. Ultra Farma, pela internet, www.ultrafarma.com.br ou ainda 5591-1466. Sidney Oliveira, essa marca que é recorde de vendas em todo o Brasil. O nome já é a garantia. Sidney Oliveira, né? Vamos respeitar. Doutor Michel Mandelman, obrigado pela sua presença, viu? Muito bom. Estamos juntos amanhã, né? Com certeza. Só para enfatizar esse tema, Carlos, tem muita coisa que a gente desconhece ainda, né? Provavelmente, o médico, ele é um investigador no detetive que não se cansa de ficar insatisfeito. Ele sempre está procurando ficar satisfeito para tentar descobrir qual que é a causa de algumas doenças. e essa é uma das doenças na gravidez que o médico algum dia vai achar a causa para realmente a gente tentar evitar essa complicação terrível na gravidez. Se Deus quiser, se Deus quiser. Ele há de querer, né? Muito obrigado, doutor Michel Mandelman. Vamos para um rápido intervalo agora. Na sequência, vem aí doutora Patrícia Evangelista falando de Previdência. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem dá na cara? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu cede, Neide! Ah, vá! Já conheço, patrão, a farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, baixa a qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br A farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax. Eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Com muito carinho, já estamos aqui com a doutora Patrícia Evangelista para a nossa alegria. Gostou? Nossa. Cantor também, né? Sim, nas horas vagas. Apresentador, cantor. Nas horas vagas. Você viu como está a minha voz ainda? Ainda estou gripada. Começamos outro tratamento, né? Ontem começamos com virada, hoje dobradinha, né? Ah, amanhã feijoada, depois massa e depois o peixinho. Amanhã o bicho começa a pegar, hein? E aí volta tudo de novo, começa a feijoada no sábado. Ah, aí não. A gripe vai embora. O que é que é isso? Não tem pra ninguém. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Você que mandou seu e-mail, carlosmala.ultrafarma.com.br, a gente fica muito feliz, viu? Obrigado. Você que está mandando seu e-mail, assistindo a gente pela parabólica, coloca por favor de onde você está falando, de onde você está nos assistindo, tá certo? Muito importante essa informação pra nós, viu? e mande o seu e-mail, né? Se você tem algum parente, se você tem algum amigo que está com alguma dúvida de previdência, muitas vezes a pessoa quer escrever e não tem e-mail. Pede pra alguém, pede pro vizinho, pede pra alguém da família, ó, manda um e-mail lá pro carlosmalho.ultrafarma.com.br, tá certo? Manda que você vai ver como é legal. Tá bom? Doutora Patrícia Evangelista, para a nossa alegria, como você viu aqui, que eu estou arrementando, né? Olha só, tem uma pergunta aqui. Vou fazer uma cirurgia no mês que vem e devo ficar afastado 60 dias do trabalho. Neste caso, vou receber auxílio doença ou auxílio acidente. Aí ele coloca, já tenho 60 anos de idade e 33 anos de carteira assinada. A senhora me aconselha aposentar logo depois da licença? João Carlos Rigueto é quem faz a pergunta. Olha, o fato de ele ficar mais de 30 dias afastado, já justifica realmente a concessão do auxílio doença. E no caso dele, ele não tem nenhum prejuízo porque o auxílio doença vale como tempo de contribuição. Então, vale a pena sim dar a entrada no auxílio doença, tentar se manter o máximo de tempo possível no auxílio doença, desde que ele comprove a incapacidade total e temporária para a atividade habitual dele ou para o trabalho, né? E aí, o que eu aconselho? Depois que cortarem o auxílio doença e ele já estiver melhor, ele vai fazer inicialmente uma simulação, porque aí ele já vai estar, ele já tem... 33. 33 anos de trabalho e 60... Tem 60 de idade. 60 anos de idade. Deve ter começado a trabalhar mais tarde, né? Eu acho... Exatamente. Ou teve uns períodos que ficou em aberto. É, ficou em aberto. Com relação, eu acho que tem que fazer uma simulação de tempo para ver se ele já tem o tempo necessário, porque a aposentadoria do homem é 35 anos de contribuição, é integral. E a proporcional são 30 anos, o pedágio que tem que ser calculado e os 53 anos de idade. Então... E a aposentadoria proporcional nunca vale a pena, porque a pessoa perde 30% de cara no valor do benefício, mais o fator previdenciário. Então, na minha opinião, o ideal é ele se manter o máximo de tempo de auxílio doença, depois fazer uma simulação de tempo, uma simulação de valor, que na minha opinião, não vale a pena dar entrada no pedido de aposentadoria antes de implementar os 35 anos. Então, talvez seja o caso de realmente aguardar os 35 anos de contribuição para ele ter direito a uma aposentadoria mais vantajosa, que mesmo assim já vai ser diminuída por causa do fator previdenciário. No caso dele, não vai ser tanto, porque ele vai ter quase 62 anos de idade. Então, mas eu aconselho a aguardar os 35 anos de contribuição. Porque aí, de repente, pela idade, ele pode pegar até uma aposentadoria legal, com 35 e 62. Aí já não vai ser tão... Um fator previdenciário e outra. Vai reduzir, mas nem tanto, entendeu? Não tem o pedágio da proporcional, que essa daí, pelo amor de Deus. A proporcional acaba, né? Ninguém mais está aposentando proporcional. Né, doutora? Pelo menos as pessoas que nos assistem, não. A não ser as pessoas... Muitas vezes é aquilo que a gente sempre... A doutora sempre fala. Sempre explica aqui. Às vezes a pessoa está numa condição financeira tão difícil, não consegue se recolocar no mercado de trabalho, já possui direito à aposentadoria proporcional e não tem outra renda para sobreviver, para essa pessoa não resta outra alternativa. Mas para aquelas pessoas que estão trabalhando ou ainda possuem condições financeiras de manter a contribuição para a previdência social, para essas o indicado é aguardar o tempo para a aposentadoria integral, que mesmo assim ainda tem uma perda em função do fator previdenciário. Aí, é famigerado o fator previdenciário. A gente agradece muito aqui, viu? Tem uma pergunta aqui, da Miriam, sou Miriam de Oliveira Fiuza, moro em Serquilho, São Paulo. Boa, Miriam, obrigado, viu? Pela sua pergunta interior de São Paulo aqui. Ela diz aqui, minha filha, olha que coisa triste, minha filha faleceu. Ela era servidora pública concursada. Gostaria de saber se tem o direito à pensão por morte dela. Meus pésames, viu, Miriam? Infelizmente, né? Ela fala que é servidora, mas não me explica se ela é estatutária. É concursada. É que concursada pode ser seletista e pode ser estatutária. Por que que acontece? Tem muitos cargos hoje nos órgãos públicos em que você presta concurso, mas é seletista. Então, existe uma diferença, porque se for do regime geral de previdência social, se é uma servidora mais seletista, embora concursada, para ela ter direito a receber a pensão da filha, ela tem que comprovar que era dependente economicamente dela. Tudo bem? E para o servidor público, as regras são completamente diferentes, a regra do estatutário. Também tem que comprovar dependência econômica, mas é um pouco mais difícil do que o INSS. Ambos têm que comprovar dependência econômica através de documentação, que é o quê? Um imposto de renda que ela declare a mãe como dependente, um convênio médico que ela declare a mãe como dependente, um documento que declare como dependente, mas tem que ser documentos oficiais que realmente retratem a dependência econômica da mãe para a filha. Tá bom? Hoje, do jeito que está a previdência, é mais vantajoso o CLT ou é mais vantajosa a previdência do funcionário público? Ainda a previdência do funcionalismo público, para quem ainda está nas regras anteriores, antes dessas últimas reformas, ainda pega a integralidade, a paridade, ainda é a menina dos olhos, né? É aposentar-se com o valor integral de quando você estava na ativa, limitado até um teto que é previsto, dependendo em que órgão a pessoa está vinculada. E direito a aumento, inclusive, né? Por isso que você fala paridade, é isso, né? É, na verdade, a paridade é ter direito a aumento toda vez que o pessoal da ativa tiver. Da ativa tem aumento, ou também quem está aposentado tem. Exatamente. Mas aí precisa ter regra, né? Você precisa estar, não sei, acho que... São muitas regra. São muitas regra. Mudou muito, né? Mudou muito, mudou muitas coisas. Então, tudo vai depender, a gente não pode falar uma regra geral aqui, porque tudo vai depender de quando a pessoa ingressou ao serviço público. Exatamente. Agora, uma coisa a gente pode falar aqui. Tiraram o direito. Tiraram o direito. Não só do funcionário povo, como também do seletista, como a gente disse, que aposenta a previdência. Só estão tirando. É uma coisa impressionante. E não é só esse governo, não. O governo Fernando Henrique já começou lá, quando criaram o fator previdenciário, que foi uma sac... Olha, não vou nem falar a palavra. Não, na verdade, a primeira reforma da previdência se deu em dezembro de 98, com a emenda número 20. E foi na calada da noite, né? Aí teve uma... O governo Fernando Henrique, né? Teve uma reforma da previdência, a emenda constitucional 41, em 2003. E aí teve uma... Um balaio de gato, que a gente chama, que é uma colcha de retalhos entre as emendas em 2005, que foi com a emenda 45. Então, sim. E você sabe, você acompanha todas essas leis aí, né? É, eu acompanho, porque essas reformas... Você fica triste, cada vez que você lê uma, né? Ah, sim. Porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em coisa boa, não é? Quando você vai reformar a sua casa, é para melhorar, né? Eu ia falar assim, é mais serviço para mim, né? Porque o pessoal vai ter que ir na justiça buscar. Porque o governo está tirando o direito. Mas ao mesmo tempo... Só tira, só tira, só... Ah, faça. Mas ao mesmo tempo, são mais ações judiciais e a menor possibilidade de ganho na advocacia previdenciária, né? Sem dúvida, né? Tá? Porque é impressionante o que se tira, o que se mexe. Exatamente. Nós colocamos aqui logo no começo do ano, você lembra, você assistiu, eu coloquei aqui um trecho do discurso da presidente Dilma Rousseff, nossa excelentíssima presidente, que não ia mexer em direitos trabalhistas nem previdenciários. Logo depois, começa o ano, ela já vem com alteração em seguro-desemprego, aliás, em dezembro, né? Porque essa medida provisória foi no final do ano, né? Finalzinho, dia 27 ou 28 de dezembro, porque mexeu no seguro... Desemprego, pensão por morte e auxílio-doença. Auxílio-doença. Quer dizer, mexeu. É direito. Ah, não vou mexer. Mexeu, né? E nós falamos aqui, fomos muito claros quando a gente denuncia. E a gente sabe que a assessoria da presidente está sempre ligada nas coisas. O que é importante, presidente, é o seguinte, eu sei que a senhora vai ouvir o que eu vou falar. Vamos melhorar o poder aquisitivo do aposentado, porque hoje o aposentado que move a economia nesse país. Se é alguém que move a economia, que é a rima de família, que segura a onda, é o aposentado hoje. É ele que vai, é ele que tem crédito, é ele que vai buscar para a indústria fabricar mais, para o comércio vender mais. É ele que é responsável, ou não só ele, mas uma grande parcela é o aposentado que conduz esse país aqui, do ponto de vista de economia. Eles são responsáveis por uma parcela importantíssima do PIB do país. Porque são pessoas que têm crédito no mercado. Então, por isso que o aposentado e pensionista ele deveria ter um posicionamento diferente no país. Exatamente porque ele movimenta, como você acabou de falar, a economia. É por isso que eles merecem o respeito que deveriam ter, né? Vamos para a dobrada? Vamos lá. Dobrada não, porque eu não como dobrada. É isso aí, doutora Patrícia. Mais uma vez, obrigado pela participação, como sempre. Amanhã estamos juntos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, ele há de querer. Pé nas Vidas, a maior produtora do Brasil está subindo. Aí estamos no YouTube, canal Pernas Vídeo Ultra Idade. Se assiste todos os programas anteriores por ordem de data. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Ultra Idade. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri